Que trânsito. Eu acho que eu vou morrer é de tédio, droga. Que tal fazer este teste que saiu na revista? Vai descobrir qual a carreira mais apropriada pra você. Eu não preciso de teste pra saber isso. Acorda, eu sou do Hockey. Vai ser divertido. Número 1. Do que você mais gosta? Unicórnios ou arco-íris? Ah, é... Tá bom. Vamos tentar outra. Se você fosse uma flor... Acabei. Viu? Não foi, teu amor. Brilho, adolescente. Então por que tô com sono? Agora vamos somar os pontos e... De acordo com isto, você deveria ser... Ninja! Ninja! Que arraso! Como faço pra ser uma ninja? Escola Ninja do Macaco Sem Medo Em apenas uma semana e duas prestações de R$ 995, você pode aprender o básico do ninja. Corrido. Beleza! Leia antes. Pra ativar seu instrutor, jogue a pílula na água e dê um passo pra trás.